No Nepal começaram as cremações de algumas das vítimas do acidente de avião deste domingo. O aparelho caiu num desfiladeiro ao aproximar-se do aeroporto internacional de Pokhara, recentemente inaugurado no Supé dos Himalaias. 72 pessoas morreram e até agora foram recuperados 71 corpos. Uma equipa de investigadores já está no Nepal para analisar o acidente. Foi o segundo com um avião em menos de um ano no país. A análise das caixas negras vai ajudar o trabalho dos investigadores.